Fala seus lixos, tô aqui hoje, eu já deveria só falar fala seus lixos, não deveria falar mais nada. Não, mas já falou, você tá aqui hoje, é uma informação que você tem que avisar que você tá aqui hoje, é importante. Estou aqui presente. É importante. Te liga, estou aqui. Não, tem que falar seja bem-vindo. Sejam bem-vindos ao melhor canal desse YouTube, perdendo apenas para o canal da Laura Sabino, porque, né... E pra da Rita Borrante, porque da Rita Borrante também é um pouco assim. É bom, não, com certeza, é difícil. Queria muito que ela veja isso aqui, mas eu tenho vergonha de falar. Eu falar com uma pessoa tão inteligente dessa, eu já fico com vergonha de você aqui perto. Você acabou de falar que eu não sou tão inteligente quanto a Rita Borrante. Não, você é tão forte. Eu tô me sentindo ofendida. Mas é porque já te vi bêbada, eu não vi a Rita Borrante. Ah, é verdade, né? O grau de intimidade. Queria ouvir outro vídeo. Outro rolê. Então vai lá no canal da Laura, o canal dela voltou. Voltamos, finalmente. Já postou vídeo lá. Falando sobre qual é o primeiro vídeo. Che Guevara. Sem saber que era impossível, fui lá e fiz. Fiz Che Guevara. E quando esse vídeo for pra lá, talvez eu já tenha soltado tudo de funk também. Boa, então vai lá assistir. O link tá na descrição do vídeo. E no comentário fixado é o arroba do Instagram lá. Então segue ela. É uma pessoa aí que tá nos primórdios aí da... Vocês que ficam falando que é comunista agora? Agora é de boa. Agora é de boa. Mas quem capinou esse mata aí, arrumou treta. Você arrumou treta com o Olavo de Carvalho, né? Foi um grande momento aí. Ele parou de treta comigo. Não vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Ah, ele parou? Ele nunca mais falou. Não, deixa que esse assunto morra. Pra mim esse assunto tá morto ou enterrado. Vamos parar de falar disso. Mas no podcast que você vai vir, a gente vai falar sobre... Eu fico com muita raiva porque eu tenho certeza que ele ia me odiar muito, mano. E eu nunca tive nenhuma... A gente perdeu esse momento, né? Eu não tive interação nenhuma com ele porque ele morreu, mano. A gente perdeu esse momento, cara. Ele deu um momento, mano. E é uma conversa sobre modelos de sociedade. O título do vídeo é Comunismo no Brasil. Vamos ver. Sugeririam um regime diferente do que a gente vive? Porque... Vamos lá. Sim. Só para dar um breve resumo... Será? Será que... Quando você anda em São Paulo e vê, porra, 10 famílias morando na rua. Será que você não pensa? Um minuto? Nossa, será que a gente vai arrumar outro sistema de... Óbvio, pô. Então, só para resumir... Sim. Só não é... Eu não acredito que seja... E eu espero que vocês discordem, que é para a gente poder conversar sobre isso. É... Eu imagino que não seja possível a implementação no Brasil de um sistema que não seja o capitalismo. Cara, mas... Então, isso daí eu acho que é a chave da discussão, sabe? Porque você falou isso sobre andar na Paulista ou andar no Brasil e percebendo as pessoas, assim. Quando a gente nasce, né? A gente vai crescendo e descobrindo o mundo. A gente vai vendo que a grama é verde, que o céu é azul. Que pássaro voa. Que tem mendigo. Que a terra é redonda. Que a terra é redonda. Que tem mendigo. Que algumas crianças pedem bala. Isso é normalizado. Sim, sim, sim. A gente cresce achando que isso faz parte da normal, tal qual o céu é azul e a grama é verde. Só que é um processo você desnaturalizar isso. Você entender que diferente da grama ser verde e do céu ser azul, que são coisas naturais, mas o fato de existir uma criança pedindo dinheiro no sinal não é algo que foi acontecendo naturalmente ou porque ela quer ou porque não existe outra opção, né? Não é como se pessoas morressem de fome porque não tem outra opção. Tem opção. A gente tem um sistema que mais produz alimentos da história e também é um momento onde continua existindo fome, desigualdade e miséria. Então essa naturalização... Mas essa pessoa não quer investir no Bitcoin, né Laura? Aí é foda. Aí não tem como. Essa maneira mora lá quase cinco horas pra pegar uma palestra aí com algum Faria Límer aí de como investir o dinheirinho dela. Não quer? Aí é foda também. Mas esse processo de naturalização, ele funciona pra caralho. Eu lembro de demorar muito tempo na minha vida. Eu tive que sair da igreja pra eu começar a olhar pro morador de rua e não só como um objeto que tava ali. Tipo, é faz parte da paisagem, né? Parece que faz parte da paisagem. Você normaliza o que tá acontecendo ali. Você não critica o que tá acontecendo ali. Porque não é natural também. Mas enfim, segue o vídeo que a gente vai conversar. Um sistema que não seja o capitalismo. Por quê? Porque, cara, por todo o contexto mundial, a gente... O comércio, as coisas que a gente faz, não sei o quê, o sistema capitalista... Comércio com capitalismo. A galera confunde muito. Sempre, sempre, sempre. Sabe? Porque a galera acredita mesmo naquela máxima de que o capitalismo são trocas voluntárias. No caso é assim, a minha troca é ou você me dá sua força de trabalho ou você morre de fome, Thiago. É bem voluntário. Exatamente. As duas escolhas que você tem aqui. Só as duas escolhas, assim. Mas trocas comerciais, gente, caso vocês não saibam, não é algo próprio do capitalismo, tá? Existiam trocas comerciais muito antes do capitalismo, inclusive. E continuam após. Por isso que a gente, inclusive, critica os embargos econômicos contra os países, né, que são socialistas, como Cuba, por exemplo. Porque os caras não estão deixando de comercializar porque quer. Tá sendo imposto a eles. Isso é uma medida que, inclusive, o Brasil resolveu, né, quando Dom Pedro... Sim. E o que é muito irônico, porque assim, eles falam que o comunismo não dá certo, não dá certo... Então por que que tem embargo? Por que que só não deixa? Deixa dar errado, pô. Deixa acontecer naturalmente, pô. É, pô, não coloca embargo, deixa rolar, saca. Mas o que é foda é isso, tipo assim, é essa mentalidade também de não tem o que fazer. É o que ele fala aí, tipo assim, é, mas já tamo desse jeito, tipo, é isso? Essa é a mentalidade que a gente tem, tem que tentar desse jeito, então deixa, não tem como... Sério mesmo, é isso? Não tem como mudar, é o que dá pra ter. E isso é produzido, né, eu acho que no longo do corte vai dar pra gente conversando disso melhor. Mas só uma coisa, quero fazer uma indicação aqui pra todos vocês e seus lixos, que é estudar sobre a política dos Estados Unidos, pés secos, pés molhados, pós-revolução cubana. Que os manos simplesmente fica querendo levar a mão de obra de Cuba, que era os médicos, né, a galera profissionalizada, assim, pra ir morar nos Estados Unidos e sabotar. E aí o Fidel simplesmente fez uma lei falando que todos os criminosos de alta periculosidade estavam de passe livre pra ir pros Estados Unidos. Isso foi um grande momento da mundial aí, um grande momento. Pesquisem, políticas pés secos, pés molhados. Se o dólar, é como o mundo funciona. Como é que a gente faria isso? Como é que a gente transformaria ou usaria um outro sistema no Brasil? Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Eu acho que essa visão é precária, mano. Por quê? Porque é imposição externa. Sim. É preciso criar consciência popular, mano. E desse... Eu não posso dizer pra você qual o sistema que funciona. Eu não sei qual o sistema que funciona. Mas é preciso criar consciência popular. É, esse cria miséria. Esse cria sofrimento. Esse abandona pessoas. Esse é perverso, injusto, covarde. Só uma pausa, só pra lembrar, tá? O capitalismo, pra existir, precisa de desemprego e fome. É literalmente uma das premissas pro sistema ficar de pé. Então você, mulher, que vive falando que quer ser livre, que é contra o machismo e fala Ah, não, eu vou alcançar sendo robusta. Mentira, tá? Porque esse sistema, ele internalizou os outros preconceitos, outros problemas que já existiam. Racismo já existia, mas foi internalizado pelo capitalismo. Então você que tá querendo algum tipo de libertação nesse sistema capitalista, saiba que o que faz, né, o único motivo que faz o seu patrão continuar rico hoje e as empresas bem-sucedidas, é a certeza que mesmo você estando precarizado, ferrado, você vai aceitar o trabalho porque tem uma fila de pessoas querendo aquela vaga de emprego. O que o velhinho chamava ali de exército industrial de reserva, Thiago. Isso é o capitalismo funcionando. Faz uma pergunta pro seu amigo liberal depois. A gente começou aqui, agora, essa fala falando disso. Pergunta pro seu amigo liberal assim, o que acontece se todo mundo no capitalismo tiver emprego? Pergunta pra ele o que acontece. Pergunta o que acontece hoje com o mercado financeiro. Aliás, com a produção alimentícia, se todo mundo tivesse acesso à alimentação. Iria entrar em colapso. O sistema literalmente tem como um dos pilares a desigualdade, a fome. Ah, Laura, mas tem aquele gráfico que eu vi no Instituto Mises, que aponta que diminuiu a fome no capitalismo. Balela, aquele... Aquele gráfico é uma das coisas mais tristes produzidas, assim. Acho que qualquer pessoa que fez, sei lá, a geografia, a distância, sabe disso que eu vou dizer. Que é o seguinte, eles contam como avanço e superação da fome e da miséria a capacidade das pessoas de terem um dólar por dia, tá? Mas a gente precisa lembrar que esse gráfico tem algumas sociedades que são pré-monetárias. Então a gente tá querendo dizer que a qualidade de vida, por exemplo, das pessoas que viviam aqui no Brasil antes, sabe? Os indígenas que viviam aqui, por não ter um dólar por dia, era pior antes da chegada do capitalismo, sabe? A galera tinha fruta, água, mar, ninguém escravizando, podia pular no rio, controlava o seu tempo, mas não. Segundo esse gráfico, tá, foi isso que aconteceu. O dólar. O dólar, é dólar. E outra coisa pior ainda que tem nesse negócio que o Mises vive falando, né, dos institutos Mises de superação da fome no capitalismo, o que mais me irrita é que quando entro nos tempos atuais, a maior parte do gráfico é a China. É a China que tava tirando a galera da miséria. Mas o Silas Malafaia perguntou no podcast, fala um país em que o comunismo deu certo. Ninguém fala da China nesse momento. Ainda é suicida, mano. Porque envenena a água, envenena a terra, envenena... Causa genocídio indígena, causa genocídio nos quilombolas, mata preto pra caralho nas periferias. É um sistema criminoso, mano. É preciso criar consciência popular. Eu não tenho a pretensão de sugerir um sistema melhor do que esse, mano. Mas é preciso consciência popular. É preciso ensinar a Constituição pras crianças. É preciso discutir o Estado. Então, mano, aí já me pega um pouco assim, sabe? Por quê? Eu concordo com boa parte do que ele tá falando aí. Na verdade, eu concordo integralmente até agora com tudo. Menos essa parte, por enquanto. Não é nem que eu discordo, é que eu acho que é incompleta a resposta. É porque a gente tava falando sobre esse processo de naturalização, né, que é aquilo. Você vai crescendo e vai vendo como natural ter gente pedindo esmola, ter criança no sinal, ter gente passando fome. Isso é normal, né? Como todo dia o sol aparece, a lua também aparece à noite. Só que a grande questão não é ensinar as crianças a entenderem Constituição que já foi criada dentro dessa lógica também. Sim, sim. Porque a partir do momento em que a Constituição coloca a propriedade acima da vida, a gente tem uma questão, né? É igual a democracia. É, tá dentro de um Estado em que produz e que precisa desse sistema, justamente. Então, eu acho que a grande questão é a produção crítica. É o estranhamento. A escola tem que ser um lugar da criança estranhar o mundo. Dele questionar, dele entender, nossa mano, tem algo errado aqui. Sim. Por que que as coisas estão organizadas desse jeito? Por que que tem pessoas que a escola não tem goteira e a minha tem? Por que que tem mais gente que entra na faculdade? Por que que existe cotas? Por que que esse processo foi necessário? Sabe? Eu acho que o papel de questionar é mais interessante do que de decorar regimentos ou leis ou entender como é que funciona, mano. Sim, sim. E mudou também, parece. Tipo, você vê hoje em dia a galera mais nova. Eu lembro da minha época. A gente que era, pô, ensino médio, 15 anos. A gente, porra, ouvindo rock, começando a ouvir os bagulho. A gente era completamente o... Mano, a gente é antossistema e o caralho é contra o antossistema. Aí tu vai crescendo e tu vê que esses meus amigos todos viraram bolsonaristas. De algum jeito, os bolsonaristas e essa galera extrema direita conseguiu... É que você não dá nome pro sistema, tá ligado? Eles conseguiram fazer parecer que o sistema é nós. Não somos nós. O sistema não é nosso, mano. É isso, mano. Então, eu acho que essa é a principal divergência nessa parte, tá ligado? Do nas escolas formar a população desde a infância discutindo a sociedade. Isso não é feito, mano. Eu sei que não. Você que tem acesso a todas as informações sobre o seu time de futebol, mas sobre a sua sociedade, não. E aí, ó. Aí é um ponto. É esse o ponto que a gente tá conversando. Porque não é como se existisse um apagão só de notícias ou bastasse da informação. Eu tenho muita raiva, Thiago. Quando uma pessoa vira e fala assim, eu me nego a explicar isso daqui em 2024, 2025. Todo mundo com acesso à internet. Eu tenho muita raiva quem fala isso. Pesquisa no Google. Mano, olha que aberração essa frase. Sim. Porque, primeiro, que parece que você ter acesso à informação faz você construir e ler essa informação da maneira correta. Não, primeiro que se tu pesquisar no Google... Não, é. As primeiras coisas que vão aparecer... Não, e a primeira... Exatamente. Primeiro que, se você pesquisar no Google, as primeiras coisas que vão aparecer foram pagas para estarem em primeiro lugar nas pesquisas. Então, nem o que você pesquisa e a ordem que elas aparecem para você é por acaso ou é sem ter um sentido. Até isso tem interesse por trás. Interesse financeiro. O segundo ponto sobre essa coisa de ideia de faltar informação é justamente a questão de que as pessoas sabem, mano, que tem alguma coisa errada. Que tem problema no sistema. Que as coisas tão fodidas. Sim, sim. Não é como se faltasse um apagão... Se tivesse um apagão de informação sobre o quão merda tá. É só entrar num ônibus, pô. Você vê a cara de todo mundo ali sabe que a vida aqui é uma bosta. Todo mundo ali sabe. Só que a gente perdeu o poder da narrativa de... Mano, não somos nós que criamos esse sistema. Nós não estamos vivendo no comunismo. Isso que é o rolê. É isso que é o rolê. Eles conseguiram dentro do sistema capitalista convencer o trabalhador de que a gente tá vivendo um regime comunista. Isso pra mim é muito loucura. E que a esperança é todo dia você tá vivendo uma vida à procura de progresso. Acreditar que você vai conseguir melhorar de vida. Vai se transformar numa pessoa rica, né? Falta do seu esforço individual. Basta você se esforçar muito que você vai chegar até lá. E aí você começa a construir o seu dia a dia sem, de novo, normalizando as violências que você passa. Então ficar uma hora na fila esperando um ônibus é normal. Ficar duas horas no transporte público pra chegar no seu trabalho é normal. Chegar no seu trabalho, fazer hora extra sem ganhar nada. Chegar no seu trabalho e querer todo dia desejar estar fora dali. Aí chega sexta-feira, você comemora como se o seu mundo tivesse acabado. Enche a cara e fala, nossa, hoje é um dia feliz. E no domingo você já tá torcendo pra aquilo passar e vem uma tristeza, uma influência. Isso é normalizado. Isso vira piada. A segunda-feira. Eu odeio a segunda-feira. Segunda-feira que tu encosta na cama e fica assim, porra, eu não morri dormindo. Que merda, tá ligado? É isso, tá ligado? A tua dor. É essa que é a grande questão. Pegar o que foi transformado em normal e mostrar que isso não tem nada de normal. Isso foi construído e que você faz parte dessa engrenagem rodar. Isso que você normalizou precisa continuar acontecendo. Essa que é a doideira. Você não se percebe que você tá fazendo parte do negócio até cair a ficha. É meu show, inclusive, é sobre isso, tá? Show Pai da Mentira que vai sair aqui agora em novembro ou dezembro. É sobre isso. Assistam, é o meu manifesto comunista. Inclusive, esse show assistam. Meu pai saiu xingando meu pai de origem crente. Saiu xingando Abraão. Saiu xingando Abraão, então recomendo. Ó, então antes de dar pra ele aqui, só lembrar mais uma coisa. Toda vez que você estiver lembrando e percebendo que a sua vida é uma bosta. Porque tudo isso que a Ana falou. Você acorda de manhã pra pegar um ônibus lotado. Você é tratado igual um animal dentro do ônibus. Você ganha pouco. Seu patrão se trata igual merda. Você não tem dinheiro pra pagar as coisas. Aí se calma a sua vida, não repita a frase A vida é assim. Não é a vida que é assim. A vida não é pra ser assim. É o capitalismo é assim. Esse sistema como a gente vive. Nosso modelo de sociedade que é assim, tá? Mas existem outros. E que é possível construir outros. A gente vai falar isso ao longo do IECTE. Tem acesso, velho. Qual é o salário do Estado? Quem paga o salário do Estado, mano? É o pobre, mas ninguém sabe disso. Porque os de cima, velho, eles têm isenção. Eles têm um monte de regalia. Aí eu acho que, de novo, a gente acaba caindo naquela coisa de um discurso importante, mas que tem um pezinho que pode beirar a galera cantando que país é esse revoltado com um sistema em abstrato, sabe? Eu acho que a gente precisa de dar nome às coisas. Quando a gente fala assim, ó, questão tributária, questão de imposto. A gente tem motivos pra reclamar de imposto, mas vamos dar nome às coisas, né? A gente tem no Brasil um problema tributário muito grave que é o seguinte. O sistema de proporcionalidade, ele quebra chegando na classe média. Então, assim, como que funciona o nosso imposto pra quem não sabe? Primeiro, pobre se ferra pagando imposto em produto. Até aí todo mundo sabe, né? A gente cresce ouvindo isso. Mas o que poucas pessoas sabem é o seguinte, quem paga imposto de renda alto no Brasil mesmo é gente de classe média. Porque o limite, né, o teto pra proporcionalidade é quebrado depois da barreira ali da galera de classe média média. Então, proporcionalmente, Santinelli, você e a filha do Silvio Santos pagam a mesma taxa de imposto. E outra coisa também, a gente tá falando aqui de estado e do inimigo estatal, mas qual estado que é esse que a gente tá falando, né? Eu poderia ser a chatona e ficar falando que é o estado burguesier, mas eu vou dar um exemplo aqui muito melhor de como o imposto funciona pra quem é rico e pra quem é pobre, tá? É o seguinte, lá em Minas a gente tem uma lei que o nome é Lei Candido. Essa merda faz a gente perder todo ano um bilhão de reais. Em plena pandemia, Minas Gerais, principalmente Bauru, foi um dos estados que tinha fila de ossos. E as mineradoras estavam tendo em isenção de impostos um bilhão de reais que deixavam de ir pra gente. Vou dar um exemplo melhor ainda. Nosso governador Romeu Zema, do Partido Novo, tem um discurso que até se parece com o do Eduardo, né? Que é esse do, ah, o estado não, o financiamento não, o imposto não, né? A primeira coisa que o Novo vira pro C e fala assim, é, gente, a única candidatura que não pega fundo partidário, não tem dinheiro estatal. Aí eu vou falar quem financia a empresa, né? As candidaturas do Partido Novo. Lá em Minas Gerais, nosso governador do Novo, né? Veio com esse papinho, foi eleito, recebeu o dinheiro de um dos donos da Localiza. Nossa! Não, mas eu não, pra mim não receber o outro segundo processo, né? Claro, claro, claro. Do dono, que é muito diferente, sabe? Pessoa física da jurídica. Hum, sim. De um dos donos da Localiza. E aí por uma questão assim de sorte, sabe? Assim, de sorte... Sorte não, Laura. Simples... Deus, sempre foi mesmo. Sim, né? Simplesmente, porque a gente tava dormindo e ele tava trabalhando, o Zema foi lá e simplesmente deu isenção de impostos pra Localiza. Pagou 30% da campanha do Zema no Estado. Então, mesmo quando você vê um político, você aí, quando você estiver vendo um político esse papo de, ai, a gente é contra o Estado, a gente não recebe dinheiro público, alguém tá pagando a conta, sabe? Alguém paga a conta. E eu digo pra vocês, assim, que isso vai voltar de uma forma pior. Lá em Minas a gente viu com a Localiza, tá vendo com as mineradoras. Não é à toa que tem empresas que financiam o partido de oposição e o partido que tá no poder já, então eles não perdem nessa brincadeira. E outra, o Estado é o grande comitê, o balcão de negócios pra que isso seja feito. Não, a melhor parte é que você vai votar felizão, achando que realmente tá tendo algum poder, mas não tá. Quem tem o poder mesmo de fazer a engrenagem andar e de fazer... Quem quiser ganhar a eleição, tá ligado? São essa galera. A gente sabe, tipo, eles botam dinheiro no rival e no atual. Então, assim, você acha mesmo que você tem o mesmo poder que essa galera aqui que tem dinheiro pra bancar os dois candidatos... Quem paga a conta, escolhe a música. Você tem o poder apertando o botãozinho, irmãozinho. Primeiro que se tu votar mudasse a tua vida, você pobre, fudido, você não ia poder votar. Já começa assim, já. Você ia ter que pagar pra votar. Olha lá se fosse pago esse direito. Porque é importante, assim, votar e entender como é que funciona o processo eleitoral e as repercussões que isso dá na vida de uma pessoa. Porra, pode ser que um Bolsa Família impeça uma pessoa de morrer de fome e isso já é importante, tá ligado? Sim, sim. Só que entender que tem limites pra isso, sabe? É como se você estivesse vendo uma grande festa acontecendo e, mano, você não tá nem do lado de fora da festa. Você tá no estacionamento e você não pode sentir que você tá participando daquela festa diretamente. De novo, quem escolhe a música é que escolhe a dança. Eu não sei falar essa frase. Eu nem sabia que existia essa... É bem mineira, eu sou mineira. Eu também sou. A maioria dos meus parentes é de Minas, sei lá. Mas você não é mineiro. Ah, galera... Mineiro fluide. Pelo amor de Deus, minha comida... Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala quando alguém me pergunta qual é a comida que eu mais gosto. Que que eu respondo sempre? Pamonha. Qual a segunda... Pamonha de Goiânia. Vem com Pamonha de Goiânia, não. Pamonha de Minas. Não vem com Pamonha de Goiânia, não. Meteu que Pamonha... Corta o vídeo, corta, corta. Não, isso aí é. Apropriação cultural. Apropriou. Não coloque isso, não. Mano, isso é... Na moral. Isso é crime. Em algum lugar do Brasil isso é crime. Quem sustenta o Estado? É a população, velho. A massa tributária tá em cima dos produtos de primeira necessidade. E se você olhar a cidade em qualquer lugar, mano, em qualquer lugar, tudo que você vê construído foi mão de pobre, mano. Você não vê um milímetro que não foi mão de pobre que botou ali. A comida que você comeu, quem plantou? Quem colheu? Tudo. É pobre que faz, velho. Cada tênis desse aí, se for de marca, é trabalho escravo. É uma coisa tão deturpada, velho, que você usa o trabalho escravo e tem orgulho disso. Porque você é induzido a... Isso é uma coisa bem interessante quando a gente faz debate sobre precificação das coisas, sabe? A galera fala, ah não, eu uso roupa de marca, um tênis de marca, e isso garante que ele não é trabalho escravo. Porque o da Shine é, entendeu? Ah, tá sério. Aí, se eu comprar na Victoria's Secret... Só que todas essas grandes empresas também, se você jogar na lista da internet em relação ao trabalho escravo, tem vínculo também. As grandes grifes têm vínculo com o trabalho escravo. Então, por que que torna esse material, esse tênis, uma bolsa? O que que... Mano, tem bolsa que custa 100 mil. Uhum. É pela qualidade do material? Não tem a qualidade do material que vai fazer ela custar 200, 100 mil. Não tem qualidade do material que vai fazer um tênis custar um milhão de dólares. Não existe. O que acontece é, literalmente, fetichização da mercadoria e, nesse caso, né, tem uma questão que é a questão da distinção social que a marca compra. Sim. Antigamente, a galera da nobreza, do clero, eles se destacavam pela cor do tecido, porque era raro você ter alguém com um tecido vermelho, por exemplo. Era coisa da nobreza. A medida que a burguesia foi ganhando dinheiro, eles queriam parecer ser nobres. Por isso que falam assim, ai, fulano tem sangue nobre, porque o título dele não foi comprado. Sim. E aí, o que acontece? A burguesia começou a imitar as coisas que a nobreza fazia. E aí, começou a ter tecido também. E aí, aquela grande fase em que as monarquias, já à beira de Caí, usavam aquelas pompas que a gente vê, aquelas coisas desconfortáveis. Era uma forma de, socialmente, mostrar que ele era distinto da galera que era pobre. Da galera que não vinha de sangue nobre, que não era do clero, né? Ou da nobreza. A gente manteve todos os hábitos, menos de cortar a cabeça deles. Esse hábito a gente perdeu no caminho. É isso. E aí, quando a burguesia, ela toma o poder, o que ela faz? Ela incorpora esses hábitos da monarquia. E é isso. Toda vez que popularizar um tênis, os ricos vão deixar de usar. Toda vez que usar muita marca... Hoje, você vê uma pessoa cheia de Gucci, cheia de... Se associar ela a uma pessoa que está em ascensão social. Não precisa ir longe, mano. Eu lembro que quando o Instagram foi pro Android, eu vi gente chorando na internet, pô. A galera... É a sensação de exclusividade. Ai, ai, agora vamos jogar no Android e era um negócio só do iPhone. E a gente falou assim, mano, é um aplicativo de foto. Aí tu entende porque que o processo de... Por isso que eu acho que é a maior dificuldade da gente, como comunista de militante, não comitante, ok? Militante. É essa. Mostrar pra galera que não é um... É um modo de olhar pra vida diferente. É um jeito de olhar pro mundo. Antes de tudo, é de olhar e falar assim, caralho, é realmente... Eu preciso realmente ter uma piscina de 100 mil reais na minha casa? Realmente isso não é necessário pra minha vida? Tipo assim, é pra tu olhar o que é necessário e você falar, cara... E que precisa de ter a piscina de 100 mil e o iPhone de ouro, pra que a gente continue também almejando... Nunca... A gente nunca vai estar lá. É esse o grande ponto. Porque quando você olha pro bilionário que tem isso, você fala, nossa, poxa, e se eu tivesse com a vida assim? Então, é um sistema feito pra tu estar insatisfeito sempre. É uma competição o tempo inteiro. Aí tu acha, nossa, por que que eu tô fodido da cabeça, deprimido, querendo dar um tiro na minha cara todo dia que eu dou acordo, segundo de manhã? Por que será, amigão? Por que será? Dentro da sociedade... E realmente valoriza. Porque a mentalidade é criada assim. O que é motivo pra vergonha, na verdade, é um orgulho. Né? Você convence o moleque periférico, porque se ele não tiver uma roupa de marca, ele não vale nada. Não é pelo sentimento dele. Não é pela solidariedade dele. Não é pela criatividade dele. É pelo externo. Mas também, nesse caso, não é a pessoa que está lá que sente isso do nada. De novo, é igual a gente tava conversando, conversava. É naturalizado. O fato de um menino querer vestir uma roupa, vestir uma blusa de marca e com isso falar, ó, família, venci, é isso mesmo. É porque toda a lógica que a gente tem de vencer na vida, dentro desse sistema, ela tá atrelada à capacidade que você tem de acumular bens e de ter coisas caras. A partir do momento em que o seu valor social tá atrelado à sua capacidade financeira e não à sua capacidade de ser feliz, você produz isso. Então, não é que o menino que está lá e ele se sente bem, pô, foi dito pra ele a vida inteira que aquilo não era pra ele e que a forma dele demonstrar que ele venceu era tendo aquilo, ele vai querer ter aquilo, mano. E gera um efeito que é incrível pra eles, que eles também querem que aconteça, que é a morte dessas pessoas. Porque, pô, tu bota um monte de gente numa favela sem condição mínima de vida pra nada, mas ao mesmo tempo você tá bombardeando essas pessoas todos os dias, falando, você tem que ter um tênis de marca pra você ser considerado uma pessoa. Você precisa ter isso, 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 um cordão e um bagulho. E aí a pessoa nasceu lá sem mãe, às vezes sem pai jogado, e o tráfico que optou esse menino, ele começa a ir pro crime pra ter essas coisas que o capitalismo botou na cabeça dele, que era o que era extremamente necessário pra ele ter. Não é comida, não é ter uma casa, não, não, isso aí foda-se, você precisa ter coisas, coisas e é isso. E aí, o que que acontece? Vai lá, a polícia mata esse menino e a sociedade vai vir em cima e fala, não, tem que matar mesmo. Então, é cíclico, essa mentalidade que o capitalismo bota na gente desde que a gente nasce, é só pra isso. É por isso que eu falei que na questão da educação é importante desnaturalizar, que pra mim o principal papel da educação é fazer a pessoa achar estranho e questionar e duvidar e problematizar aquilo. Não, pelo que ele tá usando, é pela aparência dele. Nós estamos na sociedade da superficialidade, é preciso criar aprofundamento nas mentalidades, é preciso discutir a sociedade nas escolas, velho, mas isso é proibido, simplesmente proibido. Qualquer governante que investiu seriamente em educação foi atacado violentamente pela mídia, que é a boca do mercado, como diz o Jéssia Souza. É a boca do interesse econômico. A gente tem as comunicações entregues pra empresas, velho, pra quem o lucro é mais importante do que a verdade. Então, mas é esse, eu acho que é esse o grande tom, assim, né? O lucro é acima de qualquer coisa nesse sistema, acima da sua felicidade. É uma, a gente tá numa rodinha de competir contra a gente mesmo o tempo todo. Tanto que as doenças do nosso tempo é burnout, exaustão, ansiedade, depressão. São doenças que estão associadas a estilo de vida, a maneira de se ver ao mundo, de se ver no mundo também. Então, é muito profundo isso. E aí, quando a gente fala da comunicação como esse conglomerado, é interessante a gente pensar sobre isso de uma forma, de novo, mais aprofundada também. Que veículo de comunicação que a gente tá falando? De todos, Thiago. Todos. Todos. Às vezes não é nem fake news, às vezes é a maneira que expressa. Eu vou falar pra você umas frases e eu quero que você me fale qual que é a sua situação. A mesma notícia, tá? O fato aconteceu, mas eu vou te dar manchetes. Primeira manchete é, Estados Unidos realiza a operação no Iraque. Agora eu vou te falar outra manchete, da mesma notícia. Operação pode ser qualquer coisa. Estados Unidos invadem Iraque. MST ocupa terra improdutiva no interior do Paraná. MST invade terras no Paraná. É, disputa, conflito. Conflito. Conflito entre Hamas e Israel deixa mortos. Deixa mortos. Deixa mortos. Agora, outra manchete com o mesmo fato, tá? Israel bombardeia escolas e creches de palestinos. Qual dessas informações te faz ter empatia, te faz entender o que tá acontecendo, o que que te causa? As palavras, até a forma de que a manchete vai ser dada, que um fato vai ser narrado, ele tem um peso muito forte em como você vai filtrar aquela informação. Sim, sim. Então, quando ele fala de um controle que existe, não é um controle abstrato. É um controle de como essas histórias também vão ser contadas. Como esses fatos, às vezes não é nem fake news, porque tem fake news também, né? A gente é do país em que o não salvo bombou aí com o corte do Kim Jong-un obrigatório. A gente é do país de uma madeira de piroca. Mas ainda assim, a gente tem que lembrar que são cinco famílias que têm o monopólio dos veículos de comunicação do país. E quando a gente olha pras redes sociais, todo mundo pensa, ah, mas eu tô aqui rolando a timeline e aqui é livre. Aqui eu posso falar o quê? Porra nenhuma, sabe? Tem Marcos Zuckerberg. Algoritmo. Todo mundo, não só controlando literalmente o que aparece pra você, mas também pegando suas informações e usando politicamente isso pra informações. É isso. Quando você estiver navegando num aplicativo e que você pensa, nossa, é um aplicativo tão bom e é de graça. O produto é você, amigão. Você é o produto. Seus dados estão sendo jogados lá. Os produtinhos vão sendo jogados pra você. Então você é o produto, não é de graça. Nada aqui é de graça. Então, quando a verdade ameaça os interesses econômicos, eles mentem simplesmente, a obrigação deles é essa. A obrigação criada pelos poderes econômicos. E aí é uma sinuca de bico, porque a arma que a gente tem é a educação. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem essa arma. Mano, eu não posso mudar isso, entendeu? Mas eu gosto de colocar... Não, eu vou esconder muito dele nessa parte. Não, vai seguir, né? É porque daqui pra frente vai ser ladeira. Tá. E aí é ladeira essa parte, vai. Vamos lá. Então eu trabalho com conscientização, velho. Eu trabalho com questionamento. Eu saí da faculdade decepcionado com as propostas dos universitários, porque aqueles caras não tinham condição de fazer nada. Estão ali falando em revolução, em mudança, em domínio, em capitalismo e tal, mas estão se pegando entre si, formam seus grupinhos ideológicos e ficam usando sinergia pra brigar dentro da universidade. E não vão na periferia. E não vão aprender a falar a língua do povo. Daqui a pouco esses caras estão tudo formados, com diplominha na mão, sentado e acomodado. E vão estar dizendo assim, eu também fui revolucionário da minha juventude, quando chegar na minha coroa. Isso não vai dar em nada, nunca vai mudar. É uma imbecilidade. Tudo muda o tempo todo, até os minerais estão mudando o tempo todo, mano. A gente tem um ritmo de evolução. Eu quero participar dessa evolução. De uma forma consciente, de uma forma que eu escolha. Não da forma programada pela sociedade. Porque a sociedade é tão filha da puta, mano, que ela programa a própria constestação a ela. Então, na academia, o revolucionário ganha um sentimento de superioridade. Eu vou conduzir as massas. Vamos pra algumas observações. Algumas observações. Vamos. Seis. Seis folhas. Tu escreveu a mão, né, mano? Só eu e o Faustão. Só eu e o Faustão. Eu acho isso importante. Eu concordo sobre algumas coisas de tretas internas, que às vezes passam do ponto. Mas eu discordo completamente em relação à organização, mano. A coisa mais foda que a gente tem é a organização. Se tirar a organização da gente, não sobra nada pra gente. E isso é uma coisa muito incrível de entender. Porque, assim, o vídeo até agora é basicamente ele falando contra o sistema e criticando o porquê que o sistema é péssimo. E o porquê que a gente deveria estar revoltado e tudo mais. Que país é esse? Cantando Legião Urbana. Só que aí a gente começa a entrar numa cerne interessante, que é... Não existe conjuntura pronta. Não existe cenário pronto. Não existe um cenário ideal pra acontecer qualquer coisa. Se em 2011, Thiago, alguém virasse e falasse assim, a gente vai ter um impeachment presidencial, eu ia rir da cara da pessoa. Porque você não tinha contexto político pra aquilo. Mas em 2016, se alguém virasse e falasse, vai ter um impeachment da Dilma? Eu falava, claro que vai. É nítido que vai ter. Porque foi construído uma conjuntura. Foi construído um cenário. Há 50 anos atrás, no Brasil, uma pessoa acreditar que teria direito a férias remuneradas, seria impossível. É uma utopia. E isso não existia... Mas foi construído um cenário com greve, com sindicatos, até o momento em que seria... E aí, isso é uma parada. A gente cresce estudando que a CLT, quem deu pra gente, foi o Getúlio Vargas, que as cotas, quem deu foi o Lula. Mano, isso foi movimento político, com organização política, com muita luta e com muito trabalho de base. Você pega o período da década de 30, era impossível não ter a criação, naquele momento, de uma CLT, porque isso foi imposto. Isso foi imposto por organização política. Até pouco tempo atrás, era impossível se pensar que negros e brancos nos Estados Unidos fossem beber água no mesmo bebedouro. O que que fez? O que que tornou todas essas coisas possíveis? Organização coletiva. E aí, não sei qual a base que ele tem com a vivência dele junto em organização, se ele já foi organizado em alguma coisa. Ou se foi uma experiência com movimento estudantil, não vou estar sabendo informar esses detalhes, mas uma coisa eu sei. Que a partir do momento que a gente vira e que se coloca nessa posição, que seria fácil pra gente, pra mim e pra você, falar assim, ah, eu divulgo ideias. Aham, sim, sim, sim. Eu tô aí, eu tô vindo aí, mandando a namoral, que a pessoa, eu não vou sugerir o que é o melhor, mas eu tô aí jogando a real. É fácil a gente fazer um trabalho desse, é limpinho a gente fazer um trabalho desse. Porque é um tipo de questionador que não leva a lugar nenhum. Você sabe o que que leva a lugar algum? Quando os trabalhadores que viam que era impossível ter a CLT, olharam e falaram assim, mano, e se for possível? Vamos juntar pra ver se é possível? Sim, sim. Quando os negros dos Estados Unidos sentaram, e eu tô dando o exemplo dos Estados Unidos, porque tem exemplos muito emblemáticos, mas eu poderia estar dando de qualquer parte do mundo. Enfim, a partir do momento em que uma mulher vira e fala assim, não, eu vou sentar sim na parte da frente do ônibus. Estão falando que é impossível, mas vai que é possível. É igual o negócio da escala 6x1, eu fico muito puto como, porra. Dá uns parabéns, inclusive, pra ele ir pro Henrique, esqueci o sobrenome dele, mas ele foi eleito aí na pauta aí do, da escala, do fim da escala 6x1, né? Eu fico meio puto da gente tá precisando disso, ficar mendigando assinatura pra pedir um negócio que todo mundo quer, que todo mundo tá se fudendo, tá ligado? Assim, eu sei que é um trabalho importante fazer isso lá, e parabéns, só que, mano, não é só, tipo assim... E é essa, mas o meu ponto pra organização é justamente isso. A partir do momento em que tá cada um por si falando o sistema tá errado, tamo errado, mas não faz nada com isso, isso é inútil. Tem três frases que eu carrego comigo que eu acho que é a mais importante, que é organizar o ódio, normalizar a alegria, e conduzir... Eu esqueci a última frase, porra. Vergonha do MST. Tá legal, a frase tá ficando burra. Mas, assim, o fato é que eu acho que, em satisfação, sem mobilização e sem organização, é só gente infeliz reclamando. Mas tu acha que funciona, por exemplo, a gente pegar uma pauta, por exemplo, essa do fim da escala 6x1. Tu acha que esse é o caminho? Juntar assinatura e tentar entrar na pauta? Porque eu acho que um bagulho desse vai botar lá dentro, vai demorar 10 anos pra ser votado, vai ficar arquivado um tempão. E aí, quando o dinheiro entrar, vier os patrão, a galera que tem grana mesmo, um velho da van, começar a enfiar dinheiro no deputado pra votar contra, a gente vai perder o negócio. Historicamente, dentro da política institucional burguesa, eu não vou falar de revolução, vocês sabem que é o que eu defendo, mas vamos pegar nesse contexto que você tá colocando aqui no Brasil. A gente tem algumas formas que direitos foram conquistados. Você tem algumas formas de conquistar direitos. Todas passam pela organização e mobilização popular. Tem algumas coisas que são negociadas muito mal feitas, que são geralmente entre figuras que tem a caneta. Então, vai lá duas pessoas que são eleitas, que tem poder, que tem dinheiro. Vou dar um exemplo. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência teve manifestação, teve ato contra. E o governo Lula é um governo de coalizão, mas que uma das pautas tava a luta sindical, que era revogar isso. Tinha duas opções, você deixa ele resolver na caneta, ou você tem uma mobilização dos movimentos sociais, já que é coalizão, já que a gente tá numa democracia burguesa e que dentro disso tem disputa de poder, a demonstração de força do lado de cá também. Não aconteceu. Sim. E aí o lado de lá nunca abriu mão. Então, além da gente tá jogando o jogo deles com as regras deles, tem como a gente tá usando a camisa deles junto também, ali no meio do time deles, acreditando que uma hora eles vão passar a bola pra gente. Eu acho que a pauta da escala, 6x1, é inadiável. É importantíssimo isso ter viralizado no TikTok. É uma pauta que não pode ser aberta a mão. É uma agitação importantíssima, importante. Quem falar que não é. É uma pessoa que não tem comprometimento com a luta histórica dos trabalhadores, porque tem uma fita, Thiago, o que faz a gente, o que eu tava dizendo, né, era sobre a mobilização da esperança, que é as pautas da minha vida. Organizar o ódio, distribuir a felicidade, né, normalizar a felicidade e dar voz à esperança. Sim, sim. O que faz a gente se organizar e se mobilizar e qualquer conquista ser é a esperança. Mano, mesmo nesse mundo fodido, é a esperança de que a vida poderia estar sendo melhor e não é. Sim, sim. E que ela poderia estar, eu poderia estar vivendo melhor, eu poderia estar mais tempo com o meu filho, mas eu não tô. Eu poderia estar recebendo de uma maneira digna, mas eu não tô, mano. Cara, eu poderia estar indo pro trabalho, o que me dá cara, eu tenho muita raiva, quem me assiste é um ônibus, velho. Um ônibus. Porra, eu poderia pelo menos, mano, pelo menos, já que, vamos fingir que, porra, não tamo querendo brigar por nada do capitalismo aí, mas, mano, a gente poderia pelo menos ir pro trabalho com dignidade. Porque, tipo assim, tu colocar todo mundo aqui trampo, enfiado dentro dos ônibus, premido, igual uns animais, mano. Era o momento que eu já chegava no trampo me sentindo um bosta já. A partir do momento... Eu já falava, mano, como lixo, olha só como é que eu tô tratada, eu não tenho direito a nada, realmente, tá ligado? A partir do momento em que você internaliza isso como normal, você deixa de ser uma ameaça. A partir do momento em que você consegue perceber a escala, vocês foram como um problema, você volta a, talvez, cogitar se organizar. Não basta isso pra se organizar de verdade. Você se revoltar com uma pauta não torna você organizado. Mas é um estopim pra isso, que é, de novo, a esperança de, hum, podia estar melhor do que eu tô. Hum, poderia ser uma situação melhor. Então, eu acho que é importante do ponto de vista de agitação. Mas quem traz essa pauta... Do ponto de vista de como isso vai ser conquistado, eu acredito que só tem um jeito. Que é como a gente sempre ganhou tudo. Que é parando as máquinas, já que o sistema só vale por dinheiro. Se é o dinheiro que faz rodar... E aí que tá, essa é a ferramenta da greve. Que é a ferramenta historicamente mais importante. E que vai ter que ser revista agora no período da internet, desses novos regimes de trabalho. Ou home office de aplicativo. Mas, historicamente, a ideia da greve era parar a produção, porque o único jeito que os trabalhadores conseguiam fazer, ser ouvidos, era parando de dar lucro. Então, eu acho que é muito importante, mas eu acho que a via, que a luta vai ser conquistada, né? É importante ter alguém representando e pautando isso lá dentro. Mas a conquista mesmo tem que ser com a organização. E isso não é com assinatura só, não. É, também acho. Trabalhadores, isso é falta de respeito. Isso é sentimento de superioridade. Sim. É preciso servir com humildade o conhecimento a quem tem força. De novo, servir o conhecimento, de novo, é interessante isso. Porque parte do princípio, ele criticou o movimento estudantil, mas isso é uma fala muito academicista. Porque, na real, já existe conhecimento lá. Já existe conhecimento. Eu sou de periferia, eu cresci em periferia. E tem saberes populares e de coletividade que eu não vejo na classe média fazendo, mano. A galera tem um espírito de coletividade, de ajudar. Pô, meu filho tá faltando uma creche. Vou deixar com a minha parceira aqui, que ela vai olhar pra mim hoje. Mas semana que vem, quando tiver um caldo lá na casa dela, a gente vai juntar pra comer lá todo mundo. Tulano fez um bolo. Aí a vizinha fofoqueira da frente fala e fala. Você tá aí o dia todo sem comer, menino? Entra aqui dentro de casa e come um almoço. O senso de comunidade não é como se a galera que é... E aí que tá a grande chave. É que essa ideia... Tentaram por muito tempo, porque realmente, depois da queda do Muro de Berlim, a ideia do comunismo se transformou em algo muito distante, muito longe e foi pra academia. E aí tentaram criar uma dicotomia entre prática e ação, ou prática e teoria. Sendo que, na realidade, no marxismo, isso são algo indissociável. É o que eles chamam de prática evolucionária. Sim, sim. Você não consegue produzir uma boa teoria se ela não tiver calcada no que é popular, no que é daquela... Por isso que no cursinho, uma das demandas que a gente teve foi os psicólogos populares. Não foi porque a gente imaginou isso. É porque a gente foi vendo que os meninos estavam precisando disso também no meio do processo. Sim, sim. Né? A cozinha. De sábado e domingo. Por quê? Porque de segunda a sexta, os meninos comiam na escola. Chegava o sábado e domingo, não tinham onde comer. Isso não é um conhecimento que foi trazido de cima, que foi iluminado, não foram seres de... Não, mano. Foi uma demanda da comunidade, é de quem vive lá, quem tá lá. Essa é a prática revolucionária. Então, essa ideia de separação, de condução de massa, na real, existe mais em pessoas que não têm organização política do que com quem realmente tá dentro do corre, tá ligado? Eu queria comentar da sua questão. Por favor. Sobre... Achar que o catarismo nunca pode acabar e tudo mais. Por favor. Eu acho que, mano, a gente é condicionado... Acho não, tenho certeza. A gente é condicionado a pensar desse jeito, né? A grande maioria das nossas opiniões, na realidade, não foi formadas por nós, né? Como o exemplo que eu citei do impeachment da Dilma, né? Que todo mundo ficou a favor, não sei o quê, e não sabia de onde que vinha essa opinião a favor, tá ligado? Ah, qual foi o crime que ela cometeu? Ah, pedalada fiscal. Isso é crime de responsabilidade? Você sabe explicar o que é uma pedalada fiscal? Não. Mas ouviu a mídia falando e reproduziu. As opiniões, principalmente voltadas pra questão da segurança pública, também a grande maioria foi formada por Datena, Bate, Siqueira Júnior. Então, as pessoas são condicionadas a acreditar que polícia é igual à segurança, cadeia é igual à segurança, etc e tals, né? Então, a gente é condicionado a pensar um monte de coisa. E nisso, eu acho que a esquerda erra. No debate, por exemplo, de segurança, mano... A gente não fala porra nenhuma. A gente não fala, mano. Parece que a gente acha que é legal ser assaltado. Eu morava em Samambaia, caralho. Eu fui assaltado 11 vezes. Todas as 11 vezes que eu fui assaltado, o primeiro momento, a primeira coisa que eu pensava era queria ter uma arma agora pra eu meter bala nesse arrombado. Óbvio que depois passa a raiva e você fica... E pelo menos eu ficava... Não, mano, calma. Não parte por aí a solução. Mas, mano, eu pra ter essa cabeça, eu tive que fazer uma faculdade pra eu começar a dissociar que resolveria o problema com a arma. Mas mesmo assim, sempre que eu era assaltado, me via essa parada. Ah, cara, então arma... Imagina o cidadão que não teve, não teve condição de ter acesso à educação igual eu tive. Sacou? Você acha que... Óbvio que ele vai ficar puto, vai querer estar armado. E a gente não fala sobre o assunto de segurança pública. E isso é uma coisa que a gente perde muito, sabe, Thiago? Eu percebo isso justamente o que você falou. Toda vez, mano, que eu fui roubada, eu olho e falo, desgraça, podia cair um raio em cima da cabeça dessa pessoa. Eu já usei essa frase algumas vezes e eu vou usar de novo. Mais importante do que limpar a água que tá contaminada é ver quem tá contaminando ela, tá ligado? Sim, sim. E a gente tem que ver o que tá contaminando a água. O que são os causadores, né? E aí a gente tem apontadores interessantes pra pensar essa questão da segurança, sabe? Mano, e isso é uma fita interessante de se pensar assim. Nas regiões em que o Estado costuma amparar mais, aí vai de coisas menores, do tipo número de vezes que tem coleta de lixo, número de vezes que a galera... E aí eu não tô falando de ronda de polícia, não. Eu tô falando de Estado de verdade. No sentido de poço de saúde, de acesso... Opção cultural. Acesso à cultura, à lazer, você tem uma queda do número de crimes cometidos nessas regiões. Então, de novo, mais importante do que a gente limpar a água contaminada é ver quem tá contaminando essa água. E é esse que é um ponto. Porque você joga a questão da saúde pública, aí criou-se no ideário popular a ideia de que a esquerda acha que bandido é vítima da sociedade. Mas porque não teve... Jogada de luz assim, hein? A Márcia lá... Não teve lá a menina do PT lá? A Márcia... Não, Márcia Tiburi, mano. A Márcia Tiburi. Ah, mas a Márcia Tiburi é pior, mano. Que ela meteu lá... Ela meteu, ela começou numa entrevista na televisão, ela falou que a pessoa que assalta tá cometendo... É não errado assaltar, não. Porra, doido. Óbvio que é, caralho. Óbvio que a gente fica puto de ser roubada. Óbvio que eu acho que tem que ser preso a pessoa, mas calma lá. Tipo, o problema não se resolve só. Prende todo mundo, mata todo mundo. Calma lá, porra. O que que tá causando isso? E tá produzindo pessoas o tempo todo sendo dessa forma. E aí uma coisa que é importante é a capacidade de uma pessoa se transformar em bandido. É muito mais fácil. Uma pessoa que tem acesso à comida, à água, à família, à estabilidade, acesso escolar, de se transformar em bandido do que outra. E eu não tô dizendo aqui que outras também não se transformam. A questão é que existe uma forma em que isso é produzido e a gente tem uma espetacularização. Porque, de novo, é lucrativo, mano. Sim. É lucrativo. Tiago, quantas empresas faliriam hoje se a gente zerasse a questão da violência? Eu fui em Cuba, onde a taxa de violência é baixíssima, é considerado, inclusive, dos países latino-americanos, com a taxa mais baixa de criminalidade. E não tem seguro de carro. Você não tem seguro de casa. Você não tem cerca elétrica na sua casa. Existe um sistema midiático e empresarial que lucra com a violência e com a sua insegurança. Óbvio. E tem uma questão também, que é um estudo interessante. Eubalma não é o autor que eu mais gosto, mas é um autor interessante. E ele tem um livro que o nome é Vigilância Líquida. Que ele fala assim, ó, nunca antes na história da humanidade nós fomos tão vigiados, fiscalizados e protegidos. E nunca antes na história da humanidade a gente sentiu, o ser humano sentiu tanto medo. Então, historicamente, a partir do momento em que você perde ou que você sente medo, você costuma abrir mão dos seus direitos essenciais. É o momento em que você mais abre mão das coisas básicas e que você mais adere. Inclusive, discursos reacionários e fascistas. Olha que interessante. Em todos os momentos que o fascismo cresceu, eram períodos onde, midiaticamente, falavam muito da questão de segurança. E aí falam, e qual que é a proposta da esquerda em relação a isso? Primeiro, impedir formações de novos bandidos. Segundo, criar, né, mecanismo, e assim, eu não sou antipunitivista, tem gente que é antipunitivista, o que eu sou contra é o modelo punitivista que a gente tem, que tá aí pra encarcerar pobre preto que rouba um celular, enquanto a fazendeiro ou o senador, no caso de Minas Gerais, que tava aí com tonelada de cocaína dentro do helicóptero, continua livre e nunca teve nenhuma punição. É, eu não... Então, não é nem um sistema, é um sistema que define quem vai ou não ser punido. Esse, eu sou contra. Mas, eu acho que os Panteras Negras, por exemplo, trazem um debate muito interessante sobre segurança pública que a esquerda precisa de voltar a reler esses textos. E não vem com essa, não, tá? O cara roubou meu celular e eu trabalhei igual um maluco pra comprar e eu quero que ele se foda mesmo. Não, eu quero que ele morra, correto? Quero que ele vá preso, mas quero que ele tenha a chance de sair de lá e poder não fazer isso mais. Eu quero que ele não precise de roubar meu celular, tá ligado? Exatamente, mas no momento está acontecendo. No momento, não estamos vendo nem nada. nada sendo feito em projetos de educação pra que isso diminua. Então, no momento, eu quero que você vá preso mesmo, mas que, no mínimo, era pra gente ter um sistema penitenciário que a pessoa pudesse ter outra chance. Tu marcar uma pessoa pro resto da vida com aquilo na ficha dela, sem dar oportunidade depois, só porque, sei lá, a pessoa furtou um celular, não pode ser o meu. Eu não quero que a pessoa morra e perca a vida inteira depois disso. Mas são discussões que demorou muito tempo pra eu perceber. me dizer, cara, esse mano não é meu inimigo. Por que ele está me roubando? O que está acontecendo pra ele estar precisando fazer isso? Uma questão mais fundamental, e é isso que você está falando, que aí eu acho que é a grande sacada da questão do sistema que a gente tem de punição e o porquê que eu sou contra esse modelo que a gente tem, que é o seguinte, a partir do momento em que, se um humano rouba, um celular, ele é preso e tem a ficha marcada e vai pro resto da vida, talvez sem conseguir ter o mesmo tipo de trabalho e os mesmos tipos de oportunidade, ou talvez lá dentro ele entre pra alguma facção criminosa e se torne um bandido pior, a gente tem outras pessoas que podem cometer crimes e que pagam uma multa. A partir do momento em que a punição é financeira, o que está sendo punido é a pessoa que é pobre. Você não está punindo o crime. O que está sendo punido é você não ter dinheiro. Se você, se o que vai acontecer com quem infrigir uma norma de trânsito é literalmente, ela ter que pagar um valor a mais, pra uma pessoa rica isso não significa nada. Pra uma pessoa pobre ela está sendo punida. Então é um modelo que é feito pra ser punitivista de pobre enquanto é feito pra permitir que figuras ricas se safem o tempo todo, se quevam a julgamentos. É isso, é esse o que eles estão. Com o seu fio que atropela uma pessoa amanhã e pede pro Tom Batista atropelar cinco com o porte dele. Vai ver quem é que vai se foder e quem é que vai estar solto porque tem dinheiro pra pagar pra ir embora. Vai lá. Inclusive, que esse sistema é eterno. Aí tem um livro que fala bastante sobre isso que chama Realismo Capitalista do Mark Fisher onde ele cita uma frase que é é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí quando a gente leva isso pros filmes que a gente assiste que vem de Hollywood e por aí vai, a gente percebe muito claramente como que essa indústria cultural ela induz justamente nós a pensar que o capitalismo é eterno e não tem alternativa pra além dele. então se a gente for assistir os filmes chamados de época que são os antigos enfim, século XIX, XVIII, XVII Idade Média e pra trás é sempre retratado de um jeito extremamente fantasioso. Tá ligado? Então filmes de Idade Média é aquele padrão Game of Thrones com dragão é filme com bruxa eu não tô criticando o filme mas eu tô dando um exemplo pra gente pensar o que são os filmes de época. Eu tô esse final de Game of Thrones é uma bosta só pra avisar vocês assiste isso não e digo mais você mulher que fica falando eu nasci na época errada porque eu assisti Bridgeton não sei falar o nome da série eu assisti eu vi que eu queria você estaria com seu filho morrendo de tifo nesse momento sabe você estaria com doenças em cada vez que seu marido você não poderia se divorciar sabe você não queria estar em Bridgeton você não queria viver esse período tem dragão tem bruxa tem vampiro tem tudo quanto é bicho fantasioso né e os filmes que retratam o futuro é sempre o fim do mundo né um filme apocalíptico etc e nunca um filme que retrata um outro tipo de sistema tá ligado então por exemplo quando eu era moleque eu gostava muito de assistir Futurama naquele desenho lá né e aí eu comecei a ter uma brisa uma vez que tipo eles estavam no ano 3000 eles iam pra planetas extremamente distantes isso não é só Futurama que eu gostava muito mas se a gente pegar Star Wars, Star Trek eles vão pra outros planetas lá na puta que pariu daqui a 2, 3 mil anos e os caras vivem um padrão de vida estadunidense os Estados Unidos ainda existem eles ainda são o pica das galáxias eles estão lá com a bandeira hasteada em outro planeta então tipo é tudo condicionado pra gente ver as coisas é interessante essa discussão porque é sobre imaginário político também que é o que tá a gente tá desde o começo aqui falando também a nossa capacidade de imaginar politicamente o futuro ela também é cerceada e a arte é uma amostra disso porque assim todo mundo sabe que filme faz a gente ter alguns valores né a Old Hollywood criou ali a questão do sonho americano a gente tem o triunfo da verdade do nazismo que é um filme é monogamia extremamente então assim a gente tem esses ideais que são fortalecidos por narrativas mas a produção cultural também indica sintoma Tiago a partir do momento em que você tá num mundo onde que é produzido de novo voltando falar mal do capitalismo mano a partir do momento que você tá num mundo em que sua realidade é ficar com ansiedade com depressão burnout você pode em qualquer momento perder seu trabalho nada é certo você não sabe do dia da manhã você tem trabalha de moto pode ser substituível você não sabe se vai ter uma aposentadoria digna na sua vida como é possível projetar e pensar um futuro dentro dessas condições porque que os filmes agora estão sendo de apocalipse zumbi porque que se a gente volta no tempo a gente pega filmes que imaginavam um futuro com carros voadores todo mundo de prata todo mundo porque que agora o que a gente tá falando é só de distopia porque que o imaginário político nosso não consegue avançar mais pra além disso porque a gente tá tão condicionado a acreditar que é esse realmente o fim da nossa história é o fim da história da humanidade não é possível sonhar aquele motor que eu estava dizendo que é de melhorar e aí é uma coisa só pra concluir que me incomoda pra caramba que assim tem pesquisas que mostram questão do trabalho criativo entre as pessoas pobres e o número só tem caído isso causa um problema a mais porque além da imaginação do futuro e de imaginação política que a gente tem ser condicionada capitalista a gente tem a nossa própria ideia de si mesmo e de idealização de quem somos e de quem queremos ser também produzidas por ricos porque a partir do momento em que o pobre não tem tempo de lazer não tem tempo de produção cultural de não ter tempo de produzir artisticamente ou de pensar em filmes ou ter esse trabalho de imaginação o que que nos resta? ser representado como tropa de elite ser representado como cidade de Deus e aí quando você liga a televisão quando você liga um streaming o que que você vê sendo representado de adolescência? uma galera rica dos Estados Unidos num colegial com uma cultura completamente diferente da sua mas você cresce acreditando que aquela é sua meta as séries que você assiste é o que? um bando de amigos se reunindo num café no central parque num trabalho o trabalho dos caras super flexível e você vê os seus sonhos o seu ideal de felicidade atrelado a uma coisa que não tem nenhuma ligação com o cotidiano da maior parte das pessoas para pra pensar nisso eu diria que os ricos os bilionários são 1% eu diria não os dados mostram isso bilionário é 1% da população quantas séries filmes e reality shows a gente tem de bilionário quantos a gente vê de séries de pessoas milionárias sendo retratadas o nosso imaginário coletivo é todo construído e pensado por eles para eles e até onde vai o nosso futuro só pode ser apoteótico porque o futuro deles que eles estão construindo para o mundo tem que ser apoteótico se não for apoteótico é o fim deles então mais uma dica para você aí de pesquisa dá uma olhadinha depois em quais famílias vieram os maiores diretores de cinema brasileiro dá uma olhadinha em que berço essa galera nasceu depois dá uma olhadinha lá até mesmo da representação daqueles filmes tristes que mostram eu descobri o cara lá do Aquarius o cara é bilionário o diretor do Aquarius é bilionário o filme que mais me vai chorar que é do Central do Brasil é o Walter Moreira Salles quer dizer é bilionário 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 é óbvio que ele pode estar fazendo filme óbvio que ele pode estar sendo criativo é isso que é o foda pegou muito para mim essa parte porque eu sempre quis ser escritor eu falo isso nesse meu show novo que vai sair aí o meu sonho era ser escritor e muito cedo eu vi que assim não posso eu não posso ser escritor não dá minha mãe falava isso não é para a gente eu ficava puto com a minha mãe olha o que minha mãe falou mas minha mãe estava certa não é para nós mesmo tá ligado essa parte por isso que arte arte é pensar, sentir, ter sentimentos não é para tu não mano você tem que saber bater prego pegar um ônibus e gerar dinheiro para alguém é só isso uma coisa Thiago que eu não esqueço é do meu avô meu avô ele passou a vida inteira com quarta série e aí quando meu pai virou professor de uma escola perto da dele numa turma de EJA que é a educação de jovens e adultos meu avô foi estudar com meu pai e foi uma experiência muito foda porque além de ver meu avô aprendendo indo para a escola meu avô virou poeta era um senhor sabe tipo um homem bruto trabalhou metade da vida com inchada outra metade em comércio simplesmente escrevendo poesias porque é isso mano porque teve o mínimo a galera tem essa ideia de que ai sarau é coisa de faculdade não mano se produzem tem artistas na periferia as camadas populares produzem arte inclusive bem melhor do que você está acompanhando muito melhor quer acompanhar arte de verdade mesmo aquele bagulho que você fala meu Deus olha como isso me tocou vai no underground é onde está é periferia só que a gente não pode eles vendem o bagulho para a gente desde jovens certinho assim você não pode trabalhar com o que você gosta de cara você tem que primeiro se estabilizar depois você faz o que você gosta só que mano se você veio daquela trabalhadora certa família pobre você avisou um bagulho para você você nunca vai estar estável financeiramente o que vai acontecer é que você vai chegar com 70 anos de idade um dia vai olhar para a tua vida e falar assim não estou estável financeiramente e não fiz nada do que eu queria da minha vida isso que é o que eu acho que o capitalismo mais destrói na vida de todo mundo é essa a possibilidade da gente ser a gente em alguma forma se expressar até o que a gente acha que é uma forma nossa de se expressar não é não é mano é tendência como eu vou ser diferente vou ver a trend nova de roupa para mim me sentir diferente que eu sou um indivíduo a gente está o tempo todo lembrando que a gente é um indivíduo a gente não consegue ir para uma praia ou para um momento de lazer sem tirar uma foto porque a gente precisa registrar para a gente mesmo que a gente está se divertindo sim porque a gente precisa lembrar que a gente existe está batendo o ponto da diversão vou indicar um clipe para vocês assistam o clipe jejum do Iago o próprio assiste dá uma olhadinha lá você que anda de ônibus sua vida fodida trabalhando assiste lá você vai ver tá ligado então o passado é retratado como uma coisa fantasiosa para a gente imaginar que não isso aí nunca existiu isso aí é só uma ficção a realidade sempre foi essa em que a gente vive e o futuro não existe o futuro é o fim do mundo é o apocalipse é mais fácil acreditar no apocalipse zumbi do que no fim do capitalismo as pessoas se preparam mais para pegar em arma para ir para um apocalipse zumbi do que para fazer a revolução isso é o que? é a indústria cultural manipulando a cabeça das pessoas então se a gente parar para ver quanto tempo a humanidade está aqui no planeta é o que? dezenas de milhares de anos que o ser humano está aqui na face da terra dezenas de milhares de anos o capitalismo existe há quanto tempo? 200 anos pensando da revolução industrial para cá 200 anos o Brasil foi invadido há 522 anos então e se a gente for pegar o que era o mundo de 1500 para trás o mundo europeu no caso a idade média o feudalismo é uma pausa e muito provavelmente se voltasse no período da escravização no ápice e alguém virasse e falasse assim um dia não vai mais existir porque existe trabalho escravo até hoje mas não vai ser o principal a fonte monetária vai ser pelo escravazismo e um preto vai ser utópico se alguém falasse um preto ali que estivesse sendo escravizado que abrisse a boca para falar assim eu acho que daqui a uns anos não vão poder mais vender a gente desse jeito igual como se a gente fosse objeto alguém ia falar assim olha a ideia olha o sonhador do feudalismo imagina a galera falando assim ah não mas eu não acho que estamos sendo bem tratados pelo senhor o cara vai falar assim você fala isso mas está usando o arado do senhor feito pelo senhor porque você não está usando o arado de madeira está usando o de ferro e está reclamando ainda da bondade do senhor é isso que é foda está aí criticando você está criticando o colonialismo enquanto você usa canela para temperar sua comida exatamente que moral que você tem para falar mal é isso então meu amigão a primeira parte que eles querem acabar contigo é aqui dentro olha o teu coraçãozinho se tu perdeu a esperança aqui de alguma coisa mudar acabou acabou já era ganharam feudalismo o sistema feudal que foi o sistema que veio antes do sistema capitalista durou mil anos o capitalismo durou tem 200 anos e a gente já acha que ele é eterno e antes do feudalismo o império romano mais mil anos existindo tá ligado se você chegasse no imperador do império romano lá no século 2, 3 e falasse para ele olha daqui a pouco esse império aqui que é o maior do mundo vai acabar ele vai rir da sua cara como que o império romano vai acabar tá ligado isso é impossível se você chegasse qualquer época que você chegar num povo principalmente em que domina ele e falar mano isso aqui daqui a pouco vai acabar parça eles não vão acreditar vai acabar o que parça olha o tamanho e aí uma fita que eu acho que eu acho que é inclusive onde que pode ser um estopim aqui pra gente que é o seguinte tem um debate que a galera fica aí no meio comunista que é se a gente venceu se a gente vencerá ou se a gente já perdeu e eu acho um debate meio anti-marxista porque na real nenhum dos dois sabe eu acho que a ferramenta mais foda a melhor herança que Marx deu pra gente assim não é a barba bonita dele não é ele ter escrito um livro foda que gerou revoluções e estéticas e coisas que as pessoas replicam a coisa mais foda foi o método Thiago achei que você ia falar leimaneiro mas aí porra achei que ia ser leimaneiro o método foi o método é o método marxista de análise da história isso é a coisa mais foda porque é entender primeiro como a gente vive é fruto de resultado de coisas que aconteceram antes da gente é o primeiro passo e a segunda é entender que a gente está numa queda de braço o tempo todo a gente está numa disputa o tempo todo a gente está o tempo todo num antagonismo de forças e disputa de força pra ver quem ganha não existe é por isso que quando vem rádio Femme com papo de abolição de gênero eu sou marxista eu acredito em superação a gente constrói condições materiais pra que aquilo se torne ultrapassado pra que ninguém mais precise daquilo que não é abolição a gente teve a abolição da escravidão no Brasil e a gente viu que inferno que foi porque isso não significa acabar com o problema a gente precisa fazer com que aquilo seja superado o socialista defende a superação desse modelo ou seja construir um mundo onde que essas ideias e pretensões morram e isso passa pelos nossos sonhos que é o que a gente estava falando o react todo então eu gosto muito do termo do Paulo Freire de esperançar que é uma esperança que não é uma esperança parada que você está ali tendo esperança que você está sonhando é o ato de esperançar é de você com a esperança agir com a esperança de que é possível sim ter um mundo melhor que é possível sim passar mais tempo com seu filho que é possível existir um mundo em que você não vai estar sofrendo pra saber se vai se aposentar ou se você vai morrer a qualquer momento e não deixar nada pra sua família mano você que está me ouvindo aí se tu é pobre tu vem de família pobre classe média baixa e às vezes até uma classe média média maluco você sabe o que eu estou falando depois de se formar na faculdade tu olha para a vida chega para os 24 25 anos velho você não sabe o que fazer você começa a entrar na crise e aí você sabe o que acontece e foi o momento que eu mais tive depressão na minha vida foi esse momento de caralho e agora mano você engolido por isso aqui é por isso que eu não gosto da ideia de que ai nós estamos aí jogando idéias porque ao contrário eu acho que quanto mais você está fudido ferrado e se dá conta de como é que é a opressão e como que você está fudido naquele momento a sua tendência não é a partir daí se revoltar ou resolver a questão a tendência é você virar e falar assim ah é mesmo já que eu já estou fudido então eu vou voltar pra mim eu vou focar em mim não é o coletivo dane-se o mundo sou eu vou construir uma vida melhor pra mim um pavimentar é por isso que é foda a palavra organização e o esperançar do Paulo Freire aqui porque a gente precisa de construir esse novo modelo passando pela gente mas ele passa pelo outro pela maneira de se relacionar com o outro não só a nível pessoal mas de conseguir imaginar a partir do momento em que a gente volta a imaginar só é possível ser comunista quem consegue voltar a imaginar em um mundo apoteótico desse caralho agora tu tu falou bonito agora né se você chegasse na França em 1700 e falasse pros reis ó seus filhos vão ser decapitados ele fala tá louco até parece e aí foi dito e feito tá ligado então é tudo ciclos as coisas começam e acabam não tem como a gente achar que o capitalismo é eterno assim como ele começou uma hora ele vai acabar e ou ou ele acaba por meio de uma revolução ou ele vai se auto destruir com isso ele vai levar a vida na terra junto não tem pra onde fugir caralho falou bem chavoso bravo demais bravo demais tem que vir aqui então é isso gente nós estamos em disputa nós não vencemos e nós nem perdemos ainda a gente está disputando uma coisa é fato como que esse modelo vai acabar vai acabar com a gente disputando água com a nossa geração futura tentando colonizar outros planetas uma galera sem ter acesso a água uma galera vendendo oxigênio porque é possível também que seja feito ou é possível coletivamente construir e pensar um mundo diferente um cenário diferente e um processo diferente de estar no mundo ó laura obrigado por ter vindo aqui no cara a gente bateu errado agora sim obrigado por ter vindo valeu mesmo como sempre as ordens vai no canal da Laura deixa eu aproveitar a oportunidade pra agradecer seu público humm verdade porque a gente inaugurou o cursinho gente e a gente está agora né depois o Thiago vai falar melhor mas a gente vai começar a campanha começamos já a campanha pra poder manter o lugar né que agora a gente já está lá com as coisas operacionalizando já está tendo aula já está tendo pré-enem estão tendo atendimento psicológico Thiago foi lá viu de perto a biblioteca mano coisa maravilhosa graças a vocês mano e valeusão seus nichos é nóis tamo junto segue a Laura no instagram tá aqui vai no youtube lá comenta vim porque vi ela no vídeo do Thiago Santinelli e é isso vai lá cola lá e você vai colar no podcast também logo de cara agradecer pelo teu trampo lá no que você faz com as crianças se você tiver a oportunidade de conhecer vocês vão ver o trampo que ela e o Thiago faz é um bagulho assim que eles abdicam de coisas e dias da própria vida pra se dedicar aos outros assim eu acho isso um bagulho muito foda e Stephanie Fernanda dando a vida disso eles ficam tudo fodido da cabeça inclusive ficam tudo fodido da cabeça por causa disso inclusive vocês não ficam sabendo essas partes mas parabéns tamo tudo quebrado já mas você é uma pessoa muito forte foi um exemplo de um monte de gente continua com o seu trabalho e vão lá no canal dela e vai ter mais vídeos com ela aqui mas por enquanto é isso até mais até mais e aí e aí